O mar foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do império impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos a mais um Marca Portugal, desta vez com Sofia Afonso Ferreira. Consultora de comunicação, fundadora do movimento Democracia 21 e de Alternativa Democrática. Sofia, seja bem-vinda ao Marca Portugal, um programa que não é novo para ti, porque nos seus primórdios, quando a pandemia também nos acompanhaste, matriz portuguesa, em emissões do dia 5 de maio, onde também tivemos este debate com alguns dos nossos convidados e que também ajudaste, participaste como moderadora neste debate, hoje chegou a tua vez, e é obrigado por teres aceito este desafio, este convite, para falarmos, debatermos sobre a Marca Portugal, Marca País. E, particularmente, numa altura em que Portugal, isto está tudo, e fruvescente ao nível político, ao nível económico, social, não só por causa do Covid-19, mas também por causa do Covid-19. Sofia, vamos começar, talvez, por começar a falar do que se a cultura portuguesa, ou de matriz portuguesa, poderia ser considerada património da humanidade. João, muito obrigada pelo convite, antes de tudo, e, começando a responder à pergunta, sim, mas eu gostava de, porque é o tópico hoje mesmo da conversa, relembrar algo que não ocorreu muito bem, que tem a ver com isto. Como todos estamos recordados do acordo ortográfico, que foi implementado há uns anos atrás, e que tinha duas vertentes, nós, hoje em dia, debatemos ainda, ainda é muito polémico, passado 20 anos ainda andamos a discutir o assunto. Demos uma machadada na nossa língua, que também é património, a nossa língua é uma das mais faladas do mundo, porque, desde, nem que fosse só o colossal Brasil que a fala também, e há 20 anos, quando o acordo ortográfico foi para a frente, havia aqui uma premissa, e que hoje, em dia, vale muito a pena falar disto, relembrar. Havia uma premissa que, se uniformizássemos a língua portuguesa, as nossas empresas em Portugal teriam muito mais facilidade em exportar para estes mercados amigos de língua comum, e seria muito vantajoso para nós. É claro que depois nos enredámos um pouco, o que também é verdade, perdemos muito da questão da língua. A língua é um património, acima de tudo, é dos patrimónios mais valiosos que temos, que se vai modificando, é uma coisa viva, mas ainda assim, quando se dá uma machadada e se corta em tantos aspectos, e muitas das medidas adotadas foram erradas, a meu ver, pronto, isso depois é discutível. Eu não sou linguística, não sou uma profissional do assunto, mas havia aqui algo por trás. Vamos tomar esta decisão e põe-nos aqui de acordo com todos os países que falam a língua, e para Portugal vai ser muito vantajoso, para as nossas empresas, para as nossas marcas, para uma série de algo precioso do nosso património e como é que podemos exportar, portanto, económico e historicamente. Só que depois isso não aconteceu, portanto, fizemos o acordo, mas as nossas empresas, marcas, património, não foi exportado convenientemente, portanto, não o aproveitámos. Portanto, ficámos com o lado mau, duplamente, portanto, o lado negativo. E hoje em dia, que agora estamos nesta situação do Covid e da grave crise económica, era uma altura excelente para repensarmos isto, já que devemos um passo, porque é que as coisas falharam. Isto aqui só não chega, porque acho que isso é bastante, é um assunto que não está a ser discutido. Não voltámos atrás do acordo, não recuperámos a nossa língua enquanto falada em Portugal, com as nossas regras que tínhamos. Não recuperámos, mas também não demos o salto para a frente para aproveitar o acordo. Então, sim, já que vamos perder isto, vamos a ganhar do outro lado. Agora, com a crise económica, é pena nós repararmos que as nossas empresas não se conseguiram implementar tão fortemente como desejado lá fora e a nossa cultura. No fundo, aqui estamos, não somos só a falar de produtos e de marcas, mas a nossa cultura. Foi uma oportunidade perdida. É de facto uma perspectiva interessante e importante, até porque a língua é um veículo de excelência para o entendimento, não só cultural, mas também empresarial, e a língua portuguesa já o foi no século XVI, no Índico, quando era a língua franca e para o comércio que ali se fazia, ou seja, que eu não falasse a língua portuguesa não poderia participar em todo aquele comércio, tendo nós esta língua tão rica, mas mais faladas do mundo, verdadeiramente, em grande parte devido ao Brasil. De facto, é quase um continente. Mas também porque, além do Brasil e também dos países africanos da língua portuguesa, com isto faz com que a língua portuguesa seja a mais falada no hemisfério sul. Mas também, depois temos as outras, as outras, vamos chamar os outros módulos, os outros polos de língua portuguesa, que são as comunidades portuguesas, que estão disseminadas por todo o mundo, em todos os continentes, e inclusivamente no maior veículo de comunicação, e tu que és uma especialista de comunicação, saberás isto muitíssimo bem, que é a internet, o recurso à internet, através, e mais agora, particularmente este ano, a língua portuguesa é uma das mais utilizadas na internet. Portanto, de facto, há que olhar para a língua, até não só com uma perspetiva ou com um interesse económico, mas até com um interesse, e aqui apelo ao teu lado de fundador de duas entidades e instituições de cariz político, até com um interesse geoestratégico no âmbito político, não te parece? Parece. Mas, infelizmente, aquilo que eu disse antes é o que eu sinto, é que foi realmente uma oportunidade perdida. Sim, a língua portuguesa, agora vou dar assim um exemplo interessante. A nossa língua, é pena que nós não lutemos mais para ter ainda mais destaque, porque é merecido pela quantidade de pessoas que falam no mundo e por aí fora. Mas vou dar um exemplo. A língua inglesa ultrapassou todas as outras de tal forma que nós temos hoje em dia situações caricatas, como, por exemplo, em Bruxelas. Portanto, ocorreu o Brexit, portanto, Inglaterra está fora, mas, agora com o Covid isto está um pouco diferente, como todos sabem, mas, se uma pessoa for a Bruxelas, trabalhar, estipular dois anos, a língua inglesa continua a ser a língua franca, toda a gente fala inglês, tudo é traduzido em inglês, pode ser traduzido nas outras línguas. E, no entanto, agora tornou-se caricato após o Brexit. Portanto, todos nós vamos continuar com a língua inglesa na União Europeia como primeira língua e os ingleses já nem estão connosco. Isto é o oposto, portanto, os ingleses conseguiram de tal forma implementar a língua que se tornou realmente a língua corrente atual e nós fizemos exatamente o trabalho que não se deve, que é deixarmos passar estas oportunidades sucessivamente nas últimas décadas de implementar a nossa língua. Aliás, basta ver, isto é uma coisa corriqueira do dia-a-dia. Nós compramos um produto qualquer, seja o que for, um pequeno produto num supermercado e, geralmente, vem nas várias línguas um filhete de instruções e, muitas vezes, não aparece a língua portuguesa e nós estamos em Portugal, não aparece a língua portuguesa sequer em Portugal. Isto aparece espanhol, inglês, alemão, francês. Nós deixámos passar essa corrida. Deixámos passar em termos culturais, em termos políticos, porque nós poderíamos ter uma influência muito maior, exatamente por aquilo que explanaste, e também em termos económicos, porque nós, quando aceitámos e fomos em posicionadores do Acordo de Orto Gráfico, havia um motivo económico também por trás. Nós poderíamos ter beneficiado isso, poderíamos ter perdido e beneficiado e não o fizemos. Portanto, perdemos aqui a luta em várias frentes. E para ter, como eu digo, é absurdo, hoje em dia, uma pessoa ir a Bruxelas e estar lá em Marrinhão e continuarmos todos a falar inglês e, por exemplo, a língua portuguesa nem sequer é mencionada, apesar de, enfim, o Portugal tem o tamanho que tem, mas nós temos portugueses espalhados pela Europa e muitos portugueses na política na Europa, lá está, e em cítulos como Luxemburgo, Suíça, Alemanha, em termos políticos relativos, comunidades portuguesas gigantes, França então é maior que todas, e no entanto a nossa língua não é considerada. Portanto, eu acho que temos aqui um trabalho enorme a fazer e repensar um bocado o que é que andámos a fazer nestes 20 anos e o acordo ortográfico e para aí fora e todas as consequências para aí. Não parece que há uns sinais claros que são passados precisamente nesse sentido e eles são inequívocos, quando eles são dados eles são inequívocos. Quando temos um chefe de Estado, um chefe de Governo que em representação de Portugal vão numa viagem ou numa visita seja ela de Estado oficial a trabalho ou o que seja. Não estamos a falar de uma visita privada e se dirijam exclusivamente noutra língua ou inglês e com este Presidente da República também em francês mesmo também com o próprio Primeiro-Ministro não é essa a mensagem que estamos a passar? Que Portugal prescinde da posição da língua portuguesa no mundo? Sim. Acho que o chefe de Estado deveria ser o primeiro a dar a informação à nossa própria língua mesmo que fale depois of course agora estamos em inglês e of course claro que isto é natural quando estamos no outro vídeo e isto tem que se respeitar também ou pelo menos se não a língua local a língua franca e na verdade o inglês tornou-se a língua franca mas sim claro um chefe de Estado deveria ser o primeiro a dar o exemplo não é? Isso é óbvio e muitas vezes não acontece. nós estamos submersos com a língua inglesa e porquê? Porque a língua inglesa começou a ganhar esta preponderância que não a tinha até ao século meado do século XX começou a tê-la precisamente devido à informática através dos Estados Unidos e porquê por causa da linguagem informática do computador etc. E como era uma linguagem muito técnica quem não soubesse inglês e se o inglês não fosse utilizado ninguém poderia usar utilizar recorrer àqueles serviços que estavam a impor àquela tecnologia que se estava a impor e a transformar todas as sociedades foi essa a razão foi uma razão economicista técnico-economista E há aqui duas outras coisas que nunca se mencionam mas que é verdade uma tem a ver com o cinema Hollywood Hollywood exportou é uma das grandes exportações dos Estados Unidos é a cultura o cinema quer dizer todos nós crescemos a ver filmes ingleses em inglês e outra tem a ver com música também e é engraçado eu nasci em 77 quer dizer eu cresci com a cultura inglesa americana portanto e nós não temos ao contrário dos espanhóis e dos italianos nós não traduzimos não é traduzir nós traduzimos nós não dobramos é isso que eu quero dizer dobramos portanto nós crescemos com a sonoridade e desde pequeninos pelo menos as palavras essenciais em inglês nós denominamos logo o inglês é uma língua também muito simples comparado com outras português é uma língua muito mais complexa e haverá outras na Europa com uma muito maior complexidade do que o inglês não há ninguém no mundo hoje em dia na Europa e fora claro que não fale aquele broken english o que se fala broken english que as pessoas falam mal mas há aquele aquele tabelário mínimo de verbos que toda a gente se entende uma pessoa viaja daqui para a Índia e com certeza nem que seja em broken english uma pessoa entende se consegue o que é fazer uma viagem ou serviço mas por exemplo há em todo o mundo e em várias em várias partes do mundo na Ásia inclusivamente e situações específicas em que o vocábulo de alguns países o Angladesh por exemplo em que há vocábulos dessa língua onde tem origem na língua portuguesa por exemplo é verdade na Malásia no Japão etc 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 é algo é antes de mais está reconhecido todos nós que reconhecemos eu acho que isto aqui é consensual em Portugal e em toda a comunidade lusófona no mundo é uma ferramenta que pode ser utilizada a vários níveis cultural económico político administrativo enfim tudo artístico tudo o que nós possamos dizer é uma língua de prestígio é importante então agora de parte de facto que haja essa vontade política e se calhar para a nova geração como a tua e também os novos projetos políticos que atentos a essa nova realidade porque neste momento nós temos uma situação extraordinária se bem que nós Portugal portugueses iniciamos de alguma maneira a globalidade há 500 anos mas neste momento a globalização tem outros contornos muito mais específicos e estamos a falar o que era a globalização de então era uma coisa muito mais digamos como de menos países muito menos entidades envolvidas ou países envolvidos hoje não hoje há muito mais atores envolvidos e aqui o meio político é muito importante nisto qual te parece ser ao nível de Portugal o papel o seu papel vamos falar em Portugal porque estamos aqui a falar marca de Portugal vamos deixar agora por enquanto fora do debate os outros países de língua portuguesa etc façam parte da CPLP e Portugal Portugal e as comunidades mas de Portugal que emana tudo relativamente à sua própria cultura e património qual acha que da tua perspectiva política e fundadora dessas duas instituições dessas duas instituições que deveria ser o papel do nosso país do nosso meio oficial das nossas entidades oficiais e não só academias etc relativamente a esta situação não é só a língua pela língua é a língua utilizá-la também como um veículo bem eu tenho uma ideia muito específica sobre isto vou contar uma pequena história que deve ter acontecido a todos nós portugueses quando chegámos à escola deveria não sei se deveria ter sete ou oito anos e não me recordo bem da disciplina mas acho que era meio físico e ambiente ou uma coisa já não me recordo mas lembro-me de uma coisa muito específica ter chegado a uma aula social? não no meu tempo era meio físico e social ou isso eu já não recordo bem do nome da disciplina ou me lembro o que é que aconteceu uma aula específica nós vamos ter a aula eu abro o manual e diz assim no manual agora meus meninos vamos estudar uma parte da história do mundo que se está em todo o mundo toda a gente estuda isto que é quando os portugueses descobriram o mundo e eu criancinha não é com aquela idade fiquei assim muito quase que me devido com aquilo nós somos grandes nós fizemos uma coisa pronto e lá fomos dar as aulas e eu durante muito tempo tive esta ilusão de que bom Portugal até pode ser pequenino mas aqui todos conhecem Portugal por isto bom entrando-me a pessoa cresce e percebo não é bem assim a quantidade de pessoas no mundo em que fala nos descobrimentos e fala dos espanhóis e o mito de Portugal tudo por falta de conhecimento a quantidade de países que não dão isto nos programas da escola eu já tive situações caricatas nos Estados Unidos é a perspectiva anglo-sassórica não é? geralmente e portanto eu cresci como são muitas crianças portuguesas com esta ilusão de descobrimentos uma coisa colossal e tal depois crescemos e percebemos a realidade mas isto também é culpa nossa porque efetivamente nós tivemos nesta altura fomos muito importantes no mundo e fizemos um atributo incrível nós realmente fomos os primeiros a contribuir para uma globalização a primeira globalização à série mas depois deixámos de morrer todo um trabalho que deveria ser feito de implementação de expansão e de ensino desta da história da nossa cultura e por aí fora e fomos um bocadinho ultrapassados e em muitos sítios fala-se só dos espanhóis os espanhóis chegaram os espanhóis conquistaram os espanhóis isto e a culpa é nossa aqui a culpa é totalmente 100% nossa e eu já esqueço estar nos Estados Unidos em que e li o portão não é mencionado na parte dos descobrimentos não é apesar de termos grandes comunidades portuguesas também nos Estados Unidos enfim dos Açores e não só e outras e é uma comunidade muito ativa mas ainda assim se uma pessoa pegar no manual da escola que fala dessa altura dos descobrimentos aparece os espanhóis e se aparecer uma referência aos portugueses é muito isto isto é trágico é trágico foi um mau trabalho nosso também nós ainda hoje será que vamos a fazer o que devíamos efetivamente também é uma culpa dos problemas não só nós parece que não temos muito orgulho às vezes na nossa história que é das mais ricas de sempre não é e não damos o valor suficiente ou não trabalhamos para isso não somos bons a vender o nosso peixe como se chama dizer falhamos muito aqui e é uma eu recordo-me sempre disto quando eu era miúda quer dizer a ilusão que eu tinha e todas as crianças aprendiam e tivemos que estudar os descobrimentos e as descobertas e aquela coisa toda os navegadores e tal muito emocionante e depois chegamos hoje em dia e percebemos que deixámos morrer essa parte isto deveria ser comemorado no mundo inteiro não só pelas colónias pelos sítios que chegámos não só isso mas quer dizer é um facto do mundo e pronto não trabalhamos bem nessa questão para dizer o mínimo verdadeiramente eu percebo onde quer chegar e é uma verdade Portugal nos seus variadíssimos governos dos mais variantes quadrantes coligações e tudo mais ignoraram sempre um pouco a nossa presença no mundo que poderia ter e tem seguramente reflexo e ter retorno para o nosso próprio país veja-se por exemplo a própria CPLP foi a ideia de um brasileiro por exemplo bom também se fosse a ideia de um português também não sei se teria o mesmo tipo de aceitação vamos ser também bastante honestos mas de facto foi a ideia de um brasileiro mas mesmo assim existem instituições como o Camões e outras que tentam tentam fazer algum trabalho com os parques recursos que têm ao seu dispor para fazer promoção da língua portuguesa e de outras atividades num mundo onde nós estivemos e não só onde nós estivemos e onde existe hoje todo este mundo o que é manifestamente insuficiente mas há aquela franja que eu acho que é contínua e paulatinamente ignorada que são os lusodescendentes que estão integradíssimos na sociedade nas sociedades onde estão inseridos e que a maioria até ou pelo menos uma grande parte estão até fazem parte do meio político do meio empresarial do meio do meio médico do meio académico etc não é à toa por exemplo que em França e uma vez uma conversa que nós tivemos sobre isto em França existe uma associação dos autarcas lusodescendentes para haver uma associação tem que significar um grande número de autarcas não devem ser 12 seguramente portanto há inclusivamente um interesse dos próprios que estão envolvidos nos destinos desses países veja-se o Luxemburgo mencionaste há pouco o vice-primeiro-ministro é um português portanto estas ligações que são ligações históricas familiares de sangue e ainda por cima com a mesma língua Sofia a nova geração as novas pessoas os novos projetos políticos têm ou não têm ferramentas para tornar Portugal mais preponderante no mundo no cenário internacional não é só ser como diria já aqui há uns anos atrás somos os mordomos para os eventos nada dessas coisas fazemos um pouquinho mais do que isso organizamos muito bem os eventos está bem mas não é isso que só que nos interessa temos mais para fazer até porque temos uma coisa muito importante temos uma massa crítica temos um grande património humano bem qualificada sim sim bom infelizmente ainda no ano passado em 2009 tivemos as eleições eleições europeias isto é um bom exemplo o trabalho começa aqui dentro de casa se nós queremos projetar Portugal e até em termos políticos ter mais peso na Europa e depois no mundo temos que fazer aqui um grande trabalho também dentro em 2019 agora as coisas mudaram um pouco não é óbvio com o Covid e estamos prestes a receber uma grande tranche de dinheiro como todos sabem da União Europeia para sobreviver mas em 2019 antes desta crise nós éramos os segundos mais dependentes do dinheiro da União Europeia à nossa frente tínhamos a Polónia e a seguir a França mas por motivos diferentes não estão no mesmo patamar de fragilidade económica que Portugal tem perante os outros pronto e quando houve as eleições europeias que há 45 em 5 anos aconteceu um semão e como desta vez eu estava a concorrer e portanto tive que ir para palco e explicar coisas às vezes que parecem básicas mas que são muito importantes e a maior parte das pessoas se conhece que é a nossa dependência da União Europeia e com o desfasado estamos do que se está a passar na União Europeia de tal forma que as campanhas em Portugal as europeias passam 95% do tempo a falar de assuntos nacionais mas não falamos dos assuntos que lá foram e eu quer dizer não é que eu não tivesse consciência disto europeus que também nos dizem dos países europeus portanto quer dizer se nós não se não os países da Europa exato há aqui um trabalho enorme que não é que eu desconhecesse isso eu não tinha era consciência de quão grave isto é porque ainda para mais quando somos tão dependentes da Europa do dinheiro e de tudo quer dizer se eu hoje em dia abrir uma empresa eu dependo de uma série de regras e de leis estabelecidas para estar dentro da comunidade europeia portanto isto são coisas que afetam o nosso dia a dia desde os impostos pagamos uma série de regras que nos cumpriram isto e que estamos altamente dependentes eu acho sempre piada quando há pessoas não queremos desmiossar agora politicamente mas há muitas pessoas a defender e vai aos dois quadrantes esquerda e direita a defender que iríamos sair da União Europeia mas as pessoas não têm consciência disto até poderíamos sair mas antes disso tínhamos um trabalho hercúlio para resolver que é não dependermos tanto da União Europeia enquanto vamos assim dependentes não poderemos alguma vez pensar em sair como é óbvio bom mas a questão que está aqui e que é muito importante é o total desconhecimento do português médio do que está a ser debatido lá fora quais são as grandes questões porque é que nós estamos tão dependentes dos fundos europeus o que implica necessariamente uma má gestão de uma série de coisas em Portugal porque é que temos uma voz tão pouco ativa lá fora no Parlamento e não só no resto da Europa e lá está a tal história até temos comunidades portuguesas gigantes em alguns países em França é a maior comunidade estrangeira é a portuguesa super bem comentada realmente com apetarcas em todo lado uma pessoa vai a França em todo lado e encontra um português isto é um facto na política até o senhor que está a atender na loja há realmente uma comunidade presente e muito ativa e muito aguerrida dos seus valores há uma série de casas casas ainda das terras de origem da comunidade em França que é uma coisa louca isso devia ser um dia estudado em termos culturais isto tudo é verdade só que há todo um trabalho que falha mais uma vez nós temos muito pouca representação no Parlamento Europeu em termos de voz ativa nós quer dizer agora nós tivemos as eleições do ano passado muita coisa não foi discutida que era importante e quando digo discutida é mesmo na imprensa cá porque é que as pessoas votam neste partido ou não as pessoas às vezes nós temos partidos a concorrer partidos portugueses que são contra a nossa permanência na União Europeia a eleger europeu isto é o clúmulo isto é o clúmulo mas tudo isto passa porque as questões estão desligadas no que se passa lá fora então fazemos uma campanha como as outras a discutir a lavar a roupa suja nacional não é? e pronto e cá vem disto portanto antes de tudo acho que deveria haver um trabalho imenso a fazer cá dentro dentro das portas o português tem que começar a perceber melhor estas questões e começa pelos nossos políticos pela imprensa e por aí fora porque tem que começar a ser despedidas estas grandes questões que estão a assolar a Europa e não e se calhar importarmos no sentido o valor o dinheiro que vem e agora vamos receber uma remessa claro que é importante senão não iremos sobreviver a esta crise mas temos que começar a perceber onde é que estes fundos estão a ser aplicados e porque é que passado décadas continuamos a ser os fundos mais dependentes começa tudo da origem depois é normal que se não temos peso em umas coisas e não nos interessamos como é que nós conseguimos implementar exportar de certa forma a nossa cultura e impormos e temos voz começa a estar tudo um pouco mal da origem eu nunca quero ter aquele discurso sempre pessimista mas eu acho que sermos realistas também é meio caminho a andar para começarmos a trabalhar melhor portanto tudo dá a sensação em tudo o que nós observamos e aqui este nosso debate também me está a fazer perceber isto é que há uma espécie de desfazamento entre a realidade social ou seja os portugueses na sua generalidade e o Estado também na sua generalidade são entidades portugueses Estado Estado entenda-se todas as instituições governo assembleia e tudo mais autarquias etc que veem e percepcionam um Portugal completamente distinto um do outro enquanto que nós percebemos e contribuímos até pessoalmente individualmente não só dentro de Portugal mas no estrangeiro e onde somos reconhecidos na excelência do trabalho que organizamos desde o trabalho menos qualificado ao mais qualificado e temos depois o resultado do trabalho ou pelo menos de uma organização de uma administração de todo um país enquanto estrutura em que não é reconhecido é dependente é fraco é inclusivamente condenado etc há aqui um desfazamento então Sim, sim aliás isto é a longa conversa desde que nasci aqui eu ouço nós temos transportamos este fado não é? somos assim um pouco macambúzios e tristes e sempre a queixamos do nosso próprio país e as coisas quer dizer queixamos queixamos mas depois parece que há pouca energia para as mudar muita energia para nos queixamos pouca energia para as mudar e depois dizemos ah mas lá fora os portugueses e é verdade os portugueses vão lá para fora e são comunidades altamente respeitadas trabalhadores chegam com uma malinha de cartão e passado uma geração ou duas já são anos quase de impérios e aconteceu muitos casos e assim em França e nós sabemos as pessoas são muito trabalhadoras no mínimo não têm este espírito que prevalece aqui no território nacional mas há aqui uma questão que raramente é mencionada e que é verdade nós desde as descobertas que andamos a enviar os melhores portugueses para fora ou enviamos para fora ou matamos ou expulsamos em 1500 também expulsámos uma grande parte da população que eram os judeus tiveram que ir embora e que era uma população mais culta com a maior parte dos negócios que estavam nas suas mãos e para aí fora foram todos expulsos ou mortos com a inquisição e tal nas descobertas os portugueses mais valorosos e que estavam jovens e que tinham capacidade física não só para ir para fora e para colonizar os novos territórios foram e portanto esta é a história do nosso país foram séculos disto de um motivo ao outro aliás na nossa história mais recente tivemos outro acontecimento no Faste que foi a guerra nas colónias que durou 20 anos e morreu muita gente e muita gente depois quando houve a evolução optou por não vir para Portugal muitos voltaram é verdade outros não foram para outras zonas do mundo e portanto mesmo agora na nossa história recente voltámos mais uma vez a ter essas machadadas grandes na sociedade ainda agora com a última crise em 2009 muitos jovens que não tinham a hipótese de trabalho cá e os melhores emigraram quem precisava quer dizer as pessoas mais novas mais capazes com as melhores notas da universidade foi tudo houve uma razia que foram também embora depois alguns voltaram outros já não portanto esta história também de Portugal que também explica num território pequeno como o nosso com esta dimensão que estas sangrias que logo determinou da população sempre os melhores para fora os melhores para fora leva a que haja uma certa inércia no próprio país e isso depois reflete-se muito a nível dos governos das pessoas que estão à frente das empresas das instituições nota-se muito esta inércia de deixar andar temos outros problemas depois que nos minam um pouco que é o facto também de sermos um país pequeno que funciona às vezes mais pela cunha do que pelo mérito é uma coisa que nós nos queixamos muito mas que é difícil travar é difícil travar numa sociedade pequena como a nossa e outras coisas como a corrupção e tal mas isso já é crime mas há aquela pequena cunha do jeitinho para os amigos os familiares é muito num país pequeno uma sociedade pequena com uma elite pequena e depois é esta história é esta decalagem entre quem está há um Portugal há o Portugal cá dentro e há o Portugal lá fora que é todos os portugueses que temos espalhados pelo mundo as comunidades onde chegámos tudo há um outro Portugal diferente nós não conseguimos muitas vezes é fazer a ponta a boa ligação entre um mundo e outro e continuamos neste rame-rame sempre a dizer mal um pouco nós mas depois sempre um pouco estupefactos como é que nós nós que já fomos tão grandes já mandámos quase no mundo já houve mal tradividimos o mundo ao meio e agora estamos aqui com estes problemazinhos comezinhos hoje em dia não temos importância mas é porque parte disso é explicado a nossa própria história é uma história muito agressiva para connosco próprios por motivos positivos ou negativos ou desde descobrimentos até guerras a população mais jovem mais ativa mais capaz mais brilhante foi sempre para fora para a fé aniquilada e em alguns casos piores esperemos que essa visada seja apocalíptica e também não seja definitiva e que apesar das novas aliás de qualquer pessoa que saia para ou ir aprender conhecer o mundo etc que é bom também ajuda a construir mas que regressem também mas também que regressem para um local onde não só tenham condições para desenvolver o seu na plenitude o seu potencial bem como também sejam bem recebidos e que não haja estes marasmos e que não hajam essas tais esse domínio que existe nós sabemos o domínio do compadrio do pequenino que conhece não sei o que ou seja do pequenino imperiozinho dos aglomerados institucionalizados etc que nós conhecemos e sabemos que eles existem acredito que não vai ser sempre assim até porque nós temos agora as novas gerações também não estou a falar das novas gerações dos mais novos estou a falar também inclusive da tua geração e também da minha porque não de poder termos que mudar esta maneira de pensar este modo de operar que também me dá a sensação que é uma espécie de destrutor de uma geração que está agarrada ainda a este este poder a esta ainda aos corredores da decisão nacional e que na sua transição os que não continuam com os mesmos tiques e com as mesmas maneiras de funcionar Sofia foi um gosto imenso de falar contigo nós teríamos muito mais que falar aqui muito rápido uma meia hora uma hora não dá mas combinamos se calhar o encontro para outras alturas e com outros não intervenientes ou mesmo só nós que também estas conversas entre nós são recorrentes não é só daqui mais uma vez agradeço que tens aceito este meu convite para fazeres este debate comigo sobre a marca Portugal é sempre importante nós conversarmos e debatermos porque é sobre estas várias perspectivas que se chega pelo menos a uma perceção verdadeiramente o que é esta a nossa marca Portugal esta marca país o que é que nos distingue internamente como é que nós nos percepcionamos e depois também como é que os outros nos percepcionam Sofia mais uma vez obrigado agradeço eu que agradeço e vamos estando atentos ao percurso da democracia 21 e da alternativa democrática muito obrigada João até à próxima vou mais uma marca Portugal desta vez com Sofia Afonso Ferreira especialista em comunicação e fundadora da democracia 21 e da alternativa democrática até ao próximo marca Portugal e da